Música De peito aberto e coração Transbordando minha alegria Chegamos mais uma vez Eu quero fazer um convite a cada um de vocês De 11 a 22 de setembro Em 106 anos de 70 É uma festa bem tradicional Aqui no centro de São Paulo, no coração de São Paulo Uma festa com o palco Com o melhor da música sertaneja todos os dias Com vários artistas Com barraca com comida típica Com total segurança Estamos esperando você lá Um beijo no coração de cada um de vocês Tchau, tchau, fica com Deus Música 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 Música